Luar Luar, mais nada me seduz Se não chorar pensando em ti Luar, sonho banhado em luz Agora eu sei o que perdi É noite e tudo se desfaz Na fria solidão da lei Noites sem Deus Noites sem paz E tudo foi humano Errei Mas ainda tenho coração E tudo pode acontecer O despertar da redenção E um terno amor O alvorecer Amor O alívio Para a insônia Perdão A graça Para o fim Quero te luar De vilassônia Para morrer Cantando assim Nove horas Apagam-se as luzes do presídio Mais uma esperança perdida Na insipidez de um dia estiolado Que se foi para o além Como tantos outros se foram Desde que me destinaram Esta vida amargurada De encarcerado Mais um período de lágrimas Para minha grande desventura A noite tenebrosa dos fantasmas A escuridão da lei Privando-me do luar perfumado E encantador De vilassônia adormecida A corneta da sentinela Lá no portão longínquo Do presídio Inicia o toque de silêncio Enquanto sob o cáustico Do pranto abrasador Prossigo meu destino marcado Cantando e chorando A minha saudade imensa Lua Lua Mas nada me seduz Agora eu sei O que perdi